Veja como é gostoso, é maravilhoso uma vida a dois Eu mostro como a vida é bela, seja cinderela, antes e depois Prova o gosto do meu beijo, todo o meu desejo, todo o meu calor Prova que eu também te provo e sempre renovo todo o meu amor Prova que eu também te provo e sempre renovo todo o meu amor Vem, tem goza, vem amorosa Vem, tem goza, tem goza, tem goza Quero com muito jeitinho te fazer carinho antes de dormir Quero você bem mimosa, linda e cheirosa pra me seduzir E você daquele jeito, deita no meu peito e faz agrado em mim Quero te falar baixinho, frases de carinho do começo ao fim Vem, tem goza, vem amorosa Vem, tem goza, vem goza Vem, tem goza Vem amorosa Vem, vem goza Vem goza, vem goza Vem, vem goza Vem amorosa